Música Olhando de longe, mal dá para entender. Mas esse estranho veículo é um carro de competição. O carro foi projetado e fabricado pelos alunos dos cursos de engenharia da Universidade Federal do Paraná. Nosso objetivo é projetar e construir protótipos que sejam eficientes. Então participamos da competição Shell Eco Marathon, na qual o objetivo é que quem faz maior quilometragem com menor gasto de energia ganha a competição. Então atualmente nós competimos com os dois protótipos, que é o elétrico e a combustão, na categoria gasolina. Um ajuste aqui, um teste ali. O motivo de toda essa movimentação é porque a equipe Eco Octano irá fazer o lançamento oficial de seus carros e das conquistas do projeto em 2019. Todo ano a gente tem uma certa obrigação de mostrar para o público o que a gente está fazendo. Então a gente faz o nosso evento de rollout, onde a gente faz o lançamento oficial dos nossos carros. E aí a gente conta um pouco dos desafios que a gente encontrou durante esse ano, fala um pouco também sobre os nossos patrocinadores, faz os agradecimentos para todo mundo que contribuiu com a gente. E mostra a competição que a gente participou, as principais conquistas que a gente teve durante esse ano. E tem bastante resultado para apresentar, tanto de projeto quanto de premiação. Esse ano conseguimos conquistar o segundo lugar com o protótipo elétrico, com a marca de 213.6 km por kWh. E em testes, o nosso carro a combustão, a gasolina, fez em média de 180 km por litro. Bom, as principais inovações vieram na estrutura, pois a gente projetou e construiu a estrutura de fibra de carbono, implementando um novo processo de fabricação, que é a laminação a vácuo. Com isso a gente conseguiu construir os dois protótipos em fibra, diminuindo muito a porcentagem do peso, que é muito importante para a eficiência. E a direção também, trocamos o sistema de volante para o sistema de alavancas, o que possibilitou a melhor visualização da pista pelo piloto. Por isso a gente conseguiu horizontalizar ele mais e melhorar a aerodinâmica do carro, diminuindo a sua altura. A equipe é formada por diversos alunos. Aqui cada um tem uma responsabilidade. Mas o crescimento é coletivo. Uma coisa muito importante foi relacionamento com as empresas. Então a gente vai fazer feedback, a gente aprende a vender a nossa ideia. E a gestão das pessoas dentro da equipe, como capitão, você tem que saber distribuir as tarefas muito bem, saber delegar qual pessoa é mais capacitada para aquilo. Eu acho que essa é uma visão interessante para a gente ter quando for entrar no mercado de trabalho. A gente adquire um conhecimento elevado em coisas extracurriculares, posso dizer. Então a gente aprende novos softwares, a gente melhora a nossa comunicação, desenvolvimento na parte de projetos, desenvolvimento e solução de problemas que surgem durante o projeto. Então tudo isso ajuda no nosso desenvolvimento pessoal. O evento de lançamento será realizado nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no Auditório do Setor de Educação Profissional e Tecnológica, o CEPT, no Campus Politécnico da UFPR. Durante a apresentação, os alunos darão detalhes dos projetos e das inovações realizadas no ano de 2019. Obrigado.